Senhoras e senhores, como foi amplamente anunciado pela televisão mundial, sim, hoje estreia o quadro Canta uma pra mim Canta uma pra mim E nós temos três candidatos concorrendo a 500 reais no final do mês 500 reais um prêmio lá do Castelinho, né, Construções Primeiro eu quero aqui do meu lado o Samurai, se prepare com o seu instrumento, né Do meu outro lado a Michele, a Michele organiza a entrada, né, do pessoal E vamos trazer o primeiro candidato com a salva de palmas do nosso auditório Seu José Freitas, tudo bem? Falei o microfone pra gente Alô, alô Tudo bem, tudo bem, José? Tudo bem O senhor mora onde, José? Na Cachoeirinha Na Cachoeirinha, seu José, o senhor canta em casa? Canto e toco violão, eu canto mais tocando violão, mas eu vou tentar ir no playback Muito bem, o senhor canta nas festas da família, no Réveillon, no Natal? Não, eu toco mais família, eu canto muito bem quando eu estou com a namorada Pertinho no microfone, por favor Eu canto muito bem quando eu estou com a namorada do lado, tomando uma cerveja Hum, vem, é o satanás, não é? Jovem Jovem, né? Qual a idade da sua namorada? 35 Vai lá no microfone, né, essa bichinha 35 35 E eu tenho 68 Olha, pai, só quer as novinhas, só as novinhas, é Sou divorciado e só na morte O senhor já tomou azulzinho já para animar o negócio? Até agora não foi preciso Está vendo? Sensacional Sensacional Cavalo velho, capim novo É, quanto mais novo Não é verdade? Não é verdade? Verdade O senhor já foi casado? Já há 35 anos, tenho um filho de 35 anos Ela morreu? Hã? Ela morreu? Não, nós nos divorciamos Ah, não deu certo, né? Aconteceu É, o senhor queria ou era uma novinha, né? Não, não foi isso É, eu estou ligado É, venceu Eu também estou ligado É Vamos cantar, seu José Freitas O senhor vai cantar a música Pássaros de Fogo Isso Então, cante uma para mim, seu José Freitas Quase Olha para ali, José Quase Sem entregar para mim José, a música nem começou direito, peraí, José Não dá chance Não, a Paula Fernandes A música dela Por isso que eu falo No violão, eu estou com o melhor A Paula Fernandes Entra com a música Depois o som entra atrás Está vendo aí? E a gente não sabe das coisas, está vendo? O senhor quer cantar sozinho a capela, sem a banda? Não, é melhor com a banda Com a banda, né? Eu quis trazer o violão Mas não pode, seu José Senão vai quebrar a regra do programa, tá bom? Agora o senhor não pode O senhor tem que olhar para ali Eu vou esperar a introdução O povo está ali, tá? O senhor vai esperar entrar, né? Isso Então vai ser agora Entra! Vai se entregar para mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo De um mundo feito louco Quero teu amor, bandido Minha alma, viajante Coração independente Por você Corre perigo Por ti do teu segredo Você desafinou Já no meio da música, seu José Fique ali Nem tudo está perdido Eu só toco no violão Eu sei É o costume Do violão Mas tudo bem Muito bom Tem playback de vários É, de vários artistas, né? O senhor fica ali Nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido, tá? Fica aí No final, quem sabe A gente vai para a repescagem A próxima candidata, senhoras e senhores Chama-se Luziele de Lima Cadê a Luziele... Desculpa, volta aqui Meu filho, o nome dela aqui Boa noite Luziele de Lima Cadê Luziele? Boa noite Tudo bom? Luziele Recebo o aplauso Do nosso auditório De três pessoas Muito obrigada a todas Só tenho três pessoas no auditório Ó, é... A música chama-se Cobaia Quem canta essa música? É Luana Prado E é? Só que eu escolhi uma batida Mais arrochada, né? Foi? Então, senhoras e senhores A segunda candidata da noite No canto é pra mim Luziele de Lima Canto é pra mim Essa vai pra todos meus amigos, hein? Aê A cunha, maestro A reta, menino Olha É morando o show Diretivamente do Texas Será que você tem um emprego pra mim? A reta, menino Você tem um emprego pra mim Olha aí E qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Eu vigio seu sono, sei lá Até prova os seus beijos Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Não precisa pagar Pega a sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Mas quando for beijar alguém Tava indo tão bem a candidata Tava ou não tava? Não é? Tava indo tudo dançar demais Atrapalhou a música, não é? É, fica ali Nem tudo está perdido Obrigado Leva o microfone ali Mais uma candidata Ô Jesus Tava tão bonzinho Não tava? Tava? Mais uma candidata Mais um candidato Um candidato é Isaías Goldinho Receba um aplauso Isaías Goldinho Tudo bem meu filho? Tudo bem Prazer Você canta nas festas de casa? É, de vez em quando Eu canto na igreja também Ah, na igreja? Vai pro céu direto, né? Qual é a música preferida na igreja? Ah, tem várias Qual? Qual? Diga aí uma Ressuscita-me Ressuscita-me Ah, porque você vai cantar aqui agora? Muito bem Você sabe que é pecado Num programa desse, né? Mas vai que você traga salvação? Então, senhoras e senhores Com vocês Isaías Goldinho Vamos lá Uma música pra trazer paz aos corações Canta uma pra mim Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida Depois de quatro dias Meu Deus, meu Senhor Tem um detalhe Vem cá, os candidatos Vem cá, José Vem cá, meu filho Ele é quase profissional Não Você canta na igreja? Não é? Cantava, na verdade Não canta mais? Isso, não E aí, como é que eu fico com a situação agora? Vale? Vou perguntar ao povo Eu vou pro intervalo E na volta eu digo quem vai pra final Tá combinado assim? Tá bom assim? Tá combinado? Um intervalo rápido Eu tenho um presente pra vocês ali Um presentinho bacana Mas eu preciso da opinião do povo Tá bom? Tá bem Intervalo, voltamos já Isso Nesse celular É top demais Tô legal Nem? Tô com vontade de esportar Por quê? Vem cá, dá um abraço É bem É essa parte É isso É demais É isso aí Dá um abraço Estamos de volta E vamos já pro resultado Vem pra cá os três candidatos Os primeiros Vocês são pioneiros Vem pra cá os três Vem pra cá Vem, vem, vem Me dá o resultado aí Me dá, me dá o resultado Por favor Votação do povo Vem, vem, vem Vem mais, vem mais Votação por favor José de Freitas 16% Voto pro senhor Aplauso Será possível Luziel 22% Isaías Com 62% Pode voltar, tá? No mês que vem Pode se inscrever novamente Pra novembro Tá bom? Obrigado Deus também E você fica com a gente Tá? Você vai pra final Vai pra final Não vai Vai morrer Ou não vai Oi? Valendo 500 reais No final do mês Pode mudar a sua vida Não é? Com certeza Então Querido Parabéns Boa sorte A gente se encontra na final Aqui em outubro ainda Tá? Vai com Deus Vai, vai Abençoado